E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui com 3 metros de braço. Olha só. Esse braço, esse braço, essa blusa me deixou com os braços. Nossa, é o Dalsin. Lembra do Dalsin? Claro que lembro. Chama do Dalsin, Viá. A gente veio aqui, cara. Já vamos lá. Olha o Dalsin, ó. Eu jogando com o Dalsin. Enfim, vamos lá. Adivinha, vocês já viram na capa? É o Vito del Puevito. Ou o Piposeg, para quem é americano. Ou ovo do povo já no mês de fevereiro, não é mesmo? Sim, mas a Páscoa tem daqui 3 semanas, eu acho, né? Rapaz, cortaram o nosso carnaval, nós já vamos trazer o povo. Que isso, é o gesto que ele fez, meu Deus. Não é verdade? Olha. Fala para mim. Quero dizer para você que a Páscoa é sempre 40 dias depois do... Do carnívoros. É, acho que é da quarta de cinzas, né? Ou seja, meu filho, vai aparecer o dia aqui da Páscoa, mas está perto. Vamos conversar com os ovos que estão pela hora da morte. Rapaz, já. E quem vai ter que ressustar nessa sexta-feira santa sou eu, filho. Vou pagar esses ovos, pelo amor de Deus. Piadista, eu sou piadista. Eu vou ligar a câmera 2 aqui, filho, para nós mostrar para vocês em primeira mão o Kit Kat, filho. Esse é o Kit Kat branco. Aqui o Kit Kat, ó. Kit Kat branco. Ele tem 227 gramas. Ele é da Nestlé. O Nestlé é porque eu sou meio americanizado. Nestlé. Nestlé. Have a break, está escrito aqui. E ele custou... Fala aí para nós. R$39,99. Por 227 gramas. Deixo para vocês nos comentários. É isso aí. Deixa eu falar para vocês. A gente tinha falado, ai gente, nem tem tantos ovos para provar, o quadro vai ter que ser menor, porque blá blá blá. E aí vocês vieram me falar uma coisa que é pura verdade. Marina, a fórmula não é a mesma todo ano. Então, tanto que tem uma vez que você prova um ovo, você ama, depois você prova e o ovo virou outra coisa. E aí, o que acontece? Vão vir ovos que a gente já provou. Tá certo. E vão vir os lançamentos do mercado, porque o povo não tem inovado tanto. Esse eu acho que não veio, tá? É, esse aqui a gente acha que não viu ele ano passado. Pelo menos a gente acha que também não provou ele ano passado. Eu acho que a gente provou o Kit Kat normal. É, se você... Desculpe, é porque eu ia falar que esse já é o terceiro ano que a gente provou. É, exatamente. A gente está aqui desde 2019. Em 2019 eu comecei, eu estava num cativeiro, gente. E hoje eu estou aqui, eu tenho um espaço próprio. A minha próxima meta é tirar ela. Ponto. Vamos que vamos, Fio. Eu já quero começar pedindo like, cara, porque foi muito caro o ovo. Ah, se fosse só esse, estava bom. É, a gente comprou já seis. Esse aqui é o ovo. Ele é prateado, diferente dos demais, os outros eram preto, branco. Esse aqui é chocolate prata, tá, gente? É novidade no mercado. Puta viadista, meu. Meu. Merda, meu. Eu fiz escola com bolsa. A nossa praça, nossa, está perdendo, meu. Deixa eu abrir para você. Ih! Ele tem vários... Uai, deixa eu ver aqui. Ah, é, como se a massa fosse misturada com... Vou mostrar aqui. Ó, mostra aí. Vamos ver se vai ficar mais de boa aqui, ó. Ó, ele é assim. Nós vamos ver se ele realmente é conforme a foto, tá? Parece, ó. Parece sim, é. Vou mostrar. Eu vou mostrar aqui, ó. Tem bastantes mondrongos. É, bastante mesmo. Aqui está meio que batendo a luz, ó. Mas deixa eu pegar uma sombra aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? É isso aí. E ainda vem um mini kit cast. Eu estou achando que isso aqui é gostoso. Tu está achando? Estou. Então vamos aqui, vamos. Hum, delícia. Vou pegar um pedacinho aqui, né? Eu gosto de chocolate branco. Um chocolate branco com os biscoitinhos dentro. Gostoso, gente. Chocolate branco é sempre muito doce. Se você não gosta de chocolate de doce, não compra chocolate branco. Eu gostei. Também não. Alguns pedaços tem os kit cats. Ele é bem recheado, eu achei. Bem mesmo. Mesmo os pedaços que não tem um pedação do kit cat igual esse aqui. Kit toque. Kit toque. Tem o biscoito quebrado. Não te achei delícia? Eu gosto de kit cat. Está aprovado. Não tenho o que dizer. Ó. Está conforme a foto. Conforme a capinha lá que eu mostrei. Saboroso. Tem bastante... Tu sente a crocância do kit cat dentro. Os caras... Assim... Parece que ano passado, os outros anos, vinha a miséria. Teve um que veio. Não sei se foi o bisco. A gente provou que eu amo o bisco também. Foi a miséria. Aí esse ano... Que veio só dois mandranguinhos. Parece estar mais caprichado. Então ele está super aprovado, não é mesmo? 100%. É isso aí. Pode me oferecer uma água? Claro. Água aqui é na hora. Pediu, apareceu. Muito doce. Como todo chocolate branco. Sim, claro. Ó. Eu achei delícia. E a gente vai sortear o restante que sobrou aqui. Vai nada que eu vou começar agora. Põe lá dentro, por favor. O filho, a irmã dela está ali na sala. Doida, pacunha sempre. Está que nem um cachorro louco. É tipo... Você ainda é minha irmã não, filho. Você ainda é minha irmã não. Não é? Eu sou irmã de cachorro. É isso aí. Eu posso aproveitar o seu vídeo para fazer um merchan para mim? Faça seu merchan. Eu sou uma merchanzeira, né? Trabalho com publis. É assim que eu levo a vida e pago minhas contas. E aí, o que acontece? Eu agora tenho uma loja própria porque sou empresária. O nome da minha loja é Loja Comarina. Então é www.comarina.com.br. Nós lá vendemos bolsas de super qualidade, gente. Bolsas fashion maravilhosas para todos os tipos, todos os gostos e todas as idades. Eu achei a minha bolsa maravilhosa e quero pedir a oportunidade para estar mostrando minhas bolsas aqui. Posso? Pode. Se não posso, eu vou mostrar. Lá na loja nós temos vários modelos, mas, gente, as bolsas são chiquérrimas. Olha essa aqui. Essa ela é top, pessoal. E eu vou dizer, a qualidade impecável não é porque é minha, não. Porque eu sou criteriosa. E elas... O que eu estou falando? Qualidade impecável e o preço sensacional. Preço imbatível e é verdade. Deixa eu mostrar a outra. Nossa. Rapaz, também é uma... Três conchadas. Gente, olha este modelo. Mostra, Guilherme. Faça um merchan aí. É o mesmo modelo, as duas com alça de couro. Bolsinho aqui. Rapaz, olha aqui, câmera 1, câmera 2. Cabe muitas coisas. Só não cabe o ovo de páscoa e ela dá para você usar assim. E ela é regulável. E ainda tem alquil em gel, enfim. Muito obrigada pelo espaço. Quem tiver a oportunidade, clica no link aqui na descrição para ir lá conhecer meus produtos, tá? Porque eu estou vendendo tudo, ó. Tudo muito bonito, tudo maravilhoso. Bolsa para a vida toda. Vai lá no site que o preço está extraordinário. É isso aí. Conto com vocês lá para a gente construir esse terreno. Vamos para o próximo ovo do povo. O ovo do povo. Isso aí. Muito obrigada pela oportunidade, tá? O Pozeg. É isso aí, filho. Vamos a esse aqui, ó. Opa! Você tem que comprar a bolsa para a gente estar pagando esse ovo, tá? Deixa eu falar o preço. Eu tenho que pagar o ovo e eu tenho que comprar o terreno também, tá, gente? Então, se você não der o like, fica complicado. Depois que eu comprar o terreno, nós vamos mudar o like. Nós vamos pedir um like para começar a comprar o saco de cimento, não é mesmo? Isso. Mas vamos de cada passo de uma vez para não assustar os telespectadores, né? Ou seja, você vai dar muito like na sua vida ainda. É isso aí, filho. Conto com a sua presença aqui nesse canal. O like é o que nos move. Esse ovinho aí foi R$59,90, tá? Rapaz, tá o mesmo preço do ano passado esse aqui, tá? Tá. Mesmo preço. Só que esse ovo... Menos mal, né? Ele tem uma coisa assim, engraçada. Você lembra o que é? Não é de rir. Não é de rir. Não lembra? Não. Ah, não. Eu lembrava que ele vinha só a metade. Não, cara. Tu falou isso no vídeo do ano passado. Nossa, eu comprei, mas ele... Eu jurava que esse ovo só vinha uma banda. Não, ele vem em duas bandas. Ó, olha como ele é, que ele promete. Tripla camada. Chocolate branco, ou seja, é doce pra caramba também. Leia pra mim que eu tô sem enxergar. Tira o dedinho. Chocolate, recheio cremoso, inclusões de morango e biscoito. Não é mesmo? É, rapidinho. Inclusões? Inclusões. Que isso? Inclusões? Vamos lá, que eu vou usar uma linguajada do povo. Inclusões? O que é isso? O que seria inclusões? Não, podia ser um chocolate, recheio cremoso e também tem uns morango e uns biscoitos. Tinha que estar escrito assim. Não é mesmo? Não gostei. É, eu não gostei também. Essa é a promessa. E agora a gente racha ovo no meio e na mão, sabe por quê? Tem 320 gramas. Pesado pra caramba. Deixa eu ver. Tá piadista, hein? Sempre fui. Sou filha do meu pai. Ó, peraí, peraí. Vamos dar um pause aqui. Um pause não. Nossa, que cheiro delicioso. Vou mostrar um negócio pra vocês. Olha o tamanho da grossura do recheio. Tem que estar assim. Ah, do videodó. Tem que estar assim. Do videodó. Não vai estar. Cara, olha o cheiro desse ovo. Cheiroso. Delicioso. Como, o que que eu acho? O que que eu tenho que fazer com o nosso conteúdo aqui? Humanizar. Ao invés de gourmetizar. Por quê? Porque o povo que assiste a gente é humanos. Seres humanos. Sim. Não gourmetizados. Claro. Aí, as pessoas não partem ovo com faca. A gente vai partir com a mão agora. Como se você estivesse em casa. E nós vamos ver qual é esse meio. Oxe. Não veio a parte de... Alguma parte tá faltando. Mostra. Muito recheado. Absurdamente, viu? Aqui, ó. Cortamos no meio. Assim. Eu não tô vendo o morango. O morango, é. Pode ter o gosto lá dentro. Mas, assim. Olha aqui. Hum, tem uns quadradinhos. Posso comer também, tá? Delícia. É melhor, né? A gente tem um monte de biscoito. Um monte. E agora, acho que deu pra ver, ó. Uns quadradinhos bem pequenininhos, vermelhinhos, são morango. Não tá igual da foto, até porque a foto eles falam que é meramente ilustrativa. Tá certo. Mas tá delícia? Tá escrito aqui. Imagem ilustrativa. Mas, assim. Tá gostoso. Delícia. Doce pra caramba. O chocolate é branco, que é doce pra caramba. Que é doce, é. E o recheio. O recheio de chocolate, recheio cremoso e contém os morangos e os biscoitos. Eu só acho. Sabe que eu gosto de me meter na criação de grandes marcas, né? Claro. Eu só não vou usar, não. Ia ficar extraordinário se esses quadradinhos de morango fossem azedo. Ia ficar louco. Fica tudo doce. É, tudo muito doce. Até o morango. É aquele chocolate que eu não vou conseguir comer uma banda. Não consigo não. Não tem como. É muito doce. Dando bem... Saboreado. Aqui no morango ele tem um azedinho. Tem. Tem que ser bem azedinho. Cara, eu mordi só um pedaço e eu não vou morder outro. Tá muito doce. Tô ousado. Pode deixar. Mas agora que eu lembrei que a minha cunhada tá ali na outra sala, eu vou morder mais um pedaço só pra garantir mesmo. Gente, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Extremamente doce. Foi o que o Guilherme falou. Mas é questão de gosto. Eu não gosto de coisa muito doce assim, não. Não é que eu não goste. Eu gosto. Mas como de pouquinho em pouquinho. Não é um negócio que eu consigo comer a banda inteira. O meu bacinho crocante é o quê? Biscoito. É tipo cheesecake. Tá uma delícia o biscoito. Delícia. Caprichado, tá? Uhum. Você fica me sentindo crocante. É, crocante, crocante o tempo todo. Chega queimou minha garganta, crocante. Eles podiam lançar um ovo de pimenta. O que tu acha? Deus o livre. Ó. Sensacional. Achei muito gostoso. Os outros tocos que tinha lá da Lacta a gente já provou. Sim. Eu vou fazer até inclusive hoje uma planilha pra ver realmente o que a gente provou, o que a gente não provou, porque a gente sofre um pouco da memória. Mas... Eu não lembro que almocei. E agora são quatro da tarde. Foi o escolhimento. Uhum. É isso, tá, gente? Fica aí você com esse raciocínio aí do Guilherme. O próximo. A gente foi lá na Cacau Show e tem alguns lançamentos que compramos aí, viu? Que eu acho que vocês vão ficar loucos. Mas começaremos com esse, que eu não sei porque a gente insiste em comprar Cacau Show porque nunca valoriza o nosso trabalho. Mas a gente é esse tipo de gente. É, não. Se tem um povo que não valoriza o nosso trabalho é Cacau Show. Me manda um ovo. É, isso é verdade. E quando manda, manda um ovo. Mas qual a fábrica do negócio tem a cara que pode mandar um ovo? Não é cara de pau? Estão aqui fazendo de graça, né, meu? Que nem uns trouxas. Trouxas a gente chama, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui o ovo... Ele só mandou para o Michel Teló. Hã? Ele só mandou para o Michel Teló. Ah, mas ele é famosão, né, cara? É, mas sou eu que provo o ovo, que nem o Michel Teló, não. Hã? Falo muitas verdades, porque o que o Brasil comprou de ovo que eu vendi ano passado... Ah, isso foi, isso foi. E se eu fosse dando um franquia da Cacau Show, eu tinha ficado rica. Agora vai lá, Guilherme, com a minha indignação. Vamos lá. Vamos aqui. O tal do meso com paçoquita. Esse meso eu acho que é tipo uma linha deles. Uhum. Eu sou louca por paçoca, quem me conhece sabe se deixar eu como 30 paçoca. Aqueles de rolho, assim, filtro na boca. É por isso que eles não te dão nada. Porque eu como 30 paçoca? É, porque você não sabe comer as coisas, sabia? Hum. Quem manda em mim sou eu. Ah, que delícia. Leu duas paçoquinhas. Já são minhas. Agora sim faz jus ao preço, hein, Marinha? Leu duas paçoca, vamos falar o preço disso aí. 290 gramas. 49,90. 49,90. É o preço do mercado, né? Uhum. Quer ler alguma coisa? Ele dá a entender que por fora é chocolate. E por dentro... É chocolate também. Não, é paçoca. Ah, pode ser. Eu gosto muito de ovo lisinho, assim, ó. É, a foto aqui é liso, ou seja... Deixa eu mostrar ele lisinho aqui, ó. Ah, me pergou. Aqui, ó. Porque me lembra Kinder Ovo. Kinder Ovo me lembra riqueza e ostentação, que é o que eu gosto. Olha lá, ó. Gente, acho que veio caprichado. Hum, cheira. Vou morder essa parte, tá com uma recheio. Me fala uma ostentação sua, Marina. Ostentação? É. Eu pego os cupons do McDonald's e eu peço três batatas grandes. Por 15 reais. Essa é a minha McSys. Não deixa de ser, né? Gente, é delícia. Cara, cheiroso. Tem um chocolate que eu adoro. Aqui a foto dele vai aparecer aqui, porque eu não lembro o nome. É um Hershey's de paçoca. E ele lembra muito. Porque ele não fica adoção. Uhum. E paçoca, Fih? Se tu não gosta de paçoca, tu não é nem gente, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí? Tu gosta de paçoca ou tu não gosta de paçoca? Se não gosta, tu vai digitar, porque não é gente. Tá piadista hoje. Hoje eu vim afiada. É que tem dias que eu não gravo vídeo. Eu também. Fazia muitos dias. Aí eu tenho várias piadas prontas no meu coração. Eu amei isso aqui. Cara, o que eu mais gostei até agora. Não é verdade? Eles não nos dão valor, mas a gente mesmo assim, a gente vai e fala que ele é o melhor até agora. Não é verdade? É o pior, esse tá ao vivo. Eu vou até cuspi esse que eu peguei. Já tenho que ver. Cara, muito bom. Não é super doce. Tem o gosto da paçoca. Com chocolate misturado. E veio duas paçoca. E veio duas paçoca. Ficou sensacional. E o preço é tipo similar ao do mercado ainda. Ele aqui, ele não é tão grosso assim, vamos dizer assim, igual os outros, mas ele tem uma camada legal. E ele não promete ser grosso, né? É, não. É 290 gramas. É um negócio... E a grossura do lado de fora parece que é a mesma grossura da paçoca. Fica muito equilibrada. Sim, é. Ficou o equilíbrio certinho. Não tem mais... Não vem mais chocolate e não tem mais paçoca. Tem que pegar água, porque hoje eu tô com muita sede. Ah, entendi. Ó. Extraordiné. Extraordiné. É isso, gente. Achei loucura. Se você já assistiu todos os vídeos do Pumarinha, lá no Punoz, saiu essa semana. O Guilherme vai fazer barulho também. Aliás, o microfone hoje ficou longíssimo da minha cabeça. Eu não tinha reparado. Ficou só em cima da cabeça do Guilherme. Se a minha voz saiu baixa, é porque faltou um profissionalismo do Guilherme. Eu quero dizer pra vocês... Nossa, minha garganta chega, tá? Aquele negócio assim, doce, assim, pra ver o que eu comi. A gente provou a coxinha do Veloso, que eu queria estar comendo esse lanche agora. Eu fiz com esses negócios salgados, que é uma das coxinhas mais famosas aqui de São Paulo, que a gente provou lá no Putões. E aí você não acompanha lá. Gente, eu fico muito chateada com você. Se você tiver interesse numa bolsa, pra você ser radical e fashion ao mesmo tempo, tá aqui o link no box de descrição. Ser radical é... Pular os buracos das calçadas, uns negócios assim, tá ligado? Puta radical, meu. Puta radical, com as bolsas, uns negócios assim, tá ligado, meu? É isso aí. É isso aí, meu. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve no canal, deixa de ser sacana, a gente tá de volta. Deixa um like, ajuda a nós, compartilha. É o primeiro ovo do povo, vai vir mais vários aí. Se vocês quiserem, comente aí se você quer. É isso aí. Vamos pedir pros governadores adiarem a Páscoa, que aí vem mais ovo ainda, que aí cabe mais. Né? Não tem como, porque é só 40 dias. Mas eu gosto de falar besteira, tá gente? Beijo. Tchau.